Veteranos da Polícia Militar Veteranos da Polícia Militar, hoje nós queremos agradecer todo o caminho trilhado pelos senhores Pelas longas horas de serviço que os senhores doaram à população do estado de São Paulo Cada um dos senhores sabe o quão importante foi essa jornada Nós queremos dizer que reconhecemos seus esforços Nós nos orgulhamos de seguir na mesma trilha Sabemos que nosso caminho foi facilitado pelo esforço E pelos senhores que vieram à frente, que estavam aqui antes de nós Desbravando e esforçando-se diariamente Assim como os bandeirantes dos senhores fizeram parte de muita luta Da qual hoje nós podemos continuar refinando as artes e as técnicas policiais A preservação da ordem pública, a resguarda da vida e a defesa dos direitos constitucionais Os senhores preservaram a ordem e se colocaram em perigo Muitos colegas contemporâneos, infelizmente, não estão mais entre nós A esses heróis nós nos honramos e enfatizamos o nosso agradecimento Pedimos ao Criador que ilumine nossa estrada Para que possamos um dia servir de exemplo aos que virão depois de nós Mas já entendemos que não se pode construir um bom futuro sem glorificar o passado Sem olhar nos olhos daqueles que aqui estiveram E que merecem a nossa melhor continência Muito obrigada 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 Obrigada